Olá, estamos aqui para ajudar o mod do Cap Eu vou ajudar no Raios, mas eu vou fazer uma coisa É que eu quero que vocês ouçam a música, beleza? É por isso que eu tô fazendo isso O robô tem tudo junto Vou mostrar pra vocês que tem um clima pro Deuscrow Mano, deixa nos comentários quem é o Deuscrow Que, tipo, não é uma coisa legal Na minha opinião, vai? Bora lá São duas modificadas, é otimizado Que isso é muito bom para muita gente Então, bora lá Tchau 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 Próxima música, né? Vai Bora lá Tchau 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 Pronto, galera O vídeo vai ficar por aqui O mande é esse, otimizado Aqui, ó A terceira música do pai Normal Vou até mostrar pra vocês que é normal E outra coisa Eu tô muito feliz por um seguinte motivo Tem um canal que eu assisto Que se chama O Doido Eu fiz um vídeo Eu fiz um vídeo sobre versus a Got para Android E ele pôs o link no meu vídeo Aí eu fui lá ver, tipo, meus vídeos Pra ver se tinha quantos slides, quantas visualizações Aí quando eu acabei vendo Aí quando eu acabei vendo, o quê? Um vídeo com 260 visualizações E muitos slides também Aí eu... Aí eu fui ver os comentários E tinha um comentário Aí teve um comentário Eu vim pelo O Doido Que é um canal que eu assisto Que tem modos de Friday Night Funk Que fala sobre Among Us também Aí eu fui lá ver o vídeo sobre o versus a Got Que era zoeira Mas quando eu entrei no vídeo E fui ver a descrição Tava lá pra você baixar Se tinha que entrar em um link de um vídeo De um outro canal Que era o meu canal Aí eu fiquei muito feliz E é isso, mano Tchau